Eu vou soltar um grito, vai-se apanhar um susto Estou cansada de chamar tua atenção em tudo o que eu faço Às vezes não estás nem aí, às vezes sou tua princesa Mas não tenho a certeza, se reparas mesmo, mesmo em mim Eu solto o meu cabelo, ponho um batom vermelho Deslize e flutuei na tua frente e tu nem me ligas Há vontade de te arrancar, esse jeito convencido Imagina o perigo para ti, se te apaixonares Tu hoje vais olhar para mim, tua boca vai dizer que sim Sorriso nos lábios, corpo arrepiado, que eu desejo não tem fim A noite vai ser para nós dois, não sei o que virá depois Não quero mais nada, tenho esta balada, que fizeste sobre nós Eu solto o meu cabelo, ponho um batom vermelho Deslize e flutuei na tua frente e tu nem me ligas Dá vontade de te arrancar, esse jeito convencido Imagina o perigo para ti, se te apaixonares Tu hoje vais olhar para mim, tua boca vai dizer que sim Sorriso nos lábios, corpo arrepiado, que eu desejo não tem fim A noite vai ser para nós dois, não sei o que virá depois Não quero mais nada, tenho esta balada, que fizeste sobre nós Tu hoje vais olhar para mim, tua boca vai dizer que sim Sorriso nos lábios, corpo arrepiado, que eu desejo não tem fim A noite vai ser para nós dois, não sei o que virá depois Não quero mais nada, tenho esta balada, que fizeste sobre nós Não quero mais nada, tenho esta balada, que fizeste sobre nós